Fala galera, hoje vamos tirar umas dúvidas aqui, falar umas curiosidades sobre essa planta cheia de mistérios que é a Burlemax Flame. Primeiro esse nome, porque ela parece uma chama, foi o que o pessoal fora do Brasil quis chamar, foi um nome dado fora, que ela parece uma flama, uma chama, quando ela está virada para cima. O que a gente sabe dessa planta? Que na verdade ela é um cultivar da monstera deliciosa, que é esta planta aqui. Muita gente conhece como costela de adão, é a monstera deliciosa, fica com as folhas bem grandes, com esses rasgos, ela é meio coreácea, ela é meio dura a folha. E a monstera Burlemax Flame é muito mais, ela é muito mais rígida, muito mais dura as folhas e o crescimento também é muito mais lento do que a monstera deliciosa comum que a gente conhece. O que a gente sabe dessa planta pessoal? Que ela foi encontrada no City Burlemax, tem registros fotográficos disso, a gente pode até colocar aqui para vocês darem uma olhada, dessa planta e não sabe a origem, porque muitos dos registros do City Burlemax se perderam. Então a gente não sabe a origem dessa planta, sabe o que tinha no City Burlemax e de lá não apareceu mais, ela sumiu. O que eu sei? Eu encontrei dois produtores japoneses, dois senhores, já que produzem planta há muito tempo, que me contaram a mesma história e eles não se conhecem e também não são do Rio de Janeiro, por isso que eu acho que essa história é bem confiável. Eles produzem monstera deliciosa comum de semente, ou seja, eles polenizam ou acontece uma polinização natural entre monsteras deliciosas, ele planta a semente e nasce monstera deliciosa. No meio dessas sementes apareceram algumas mutações como essas, são inclusive essas plantas matrizes, as minhas matrizes vieram desses produtores amigos meus. Elas nasceram no meio da sementeira e aí eles foram cortando, cortando ela e fizeram essa seleção, por isso que a gente fala que é um cultivar, ele é uma seleção, a planta nasceu com alguma diferença, alguma deformação, alguma característica especial e eles separam essas plantas e começam a cultivar elas, especialmente elas. Eu acho essa história muito válida porque são duas pessoas que não se conhecem e produzem plantas há muito tempo, então eu acredito muito na história deles. E uma coisa interessante que eles me falaram, essas plantas bem adultas, assim, que nem essa, já produziram sementes, e quando eles plantaram as sementes polenizadas dessa planta, nasceram monsteras deliciosas comum, com formato comum, ou seja, foi uma característica que não foi passada para os genes das plantas que nasceram dela, então essa aqui só é produzida de semente, de corte, não é produzida de semente, para você ter mais mudas dela é por corte, tá? Então essa é a história que eu conheço da monstera Bullemax Flame, que tem esse formato bem legal, então essa é uma plantona aqui, para vocês darem uma olhada, essa é uma matriz mais antiga, ela é super bonita, super resistente para vários ambientes, certo? Então é isso, se vocês sabem alguma coisa sobre essa planta, deixem comentários aqui para a gente, que a gente vai juntos fazendo esse banco de dados, né, e descobrindo a origem das plantas, que é uma coisa incrível, que eu adoro saber de onde elas vêm, certo? Valeu, pessoal! Tchau! Tchau!